Começando mais um Help BPI, hoje eu tô aqui com o Lucas, a gente vai pegar pra olhar duas artes aqui pro Help BPI de hoje, quem você vai ajudar aí hoje, Lucas? A gente recebeu essa imagem aqui do Eric Gaspar, aí ele disse, cena noturna, tem algo no cenário e na pose dela que me incomoda, não sei dizer o que. Eu fiz meus ajustes em cima dessa imagem, essa aqui é a original, já tá super legal, eu gosto muito das cores, principalmente, né? E os ajustes que eu vou fazer são basicamente de composição. Opa, já foi direto, assim. É, porque eu acabei mexendo um monte nisso e eu não tenho um passo a passo tão claro. O que me chamou mais atenção quanto a imagem original, em termos de problemas, é o quão plana e chapada essa composição tá, né? Ela parece que todos os elementos estão alinhados num único plano, isso remove um senso de profundidade e transforma o lugar que é mais artificial, né? Você não se sente naquele quarto, naquele momento. Pra corrigir isso, a melhor coisa seria pegar os elementos e começar a sobrepor os elementos, um em cima do outro, pra criar essa profundidade. Então, você tem, por exemplo, o gato, a menina, a cama, né? No original acho que é o chão, mas eu ajustei por causa da doutora da janela, né? Sim. Pra você criar um senso de profundidade, eu diria que você tem que empilhar os objetos, né? Colocar um sobre o outro, pra deixar clara a posição deles nesse cenário, né? Qual que está na frente, qual que está atrás. Então você vê, por exemplo, né? O gato aqui, sobrepondo essa janela um pouco, ela sobrepõe a janela. A cama, né? E a profundidade, a perspectiva da cama sugere a relação de local entre o gato e a menina. E isso começa a criar um senso de profundidade, né? E desalinhar com o frame, né? Com o canvas da imagem, os cantos da quarta, né? Então você vê aqui, você consegue ver o teto, que já dá uma perspectiva clara pra essa cena. É, só de rodar a câmera já fica com bem mais dinâmica a imagem. Uma coisa, sobre a composição dessa imagem, a gente tava me chamando pouca atenção, jogando um preto e branco aqui, é que você tem a lua, a garota e o gato como os três principais elementos. Mas a lua é o objeto com o maior contraste nessa imagem, né? É um objeto grande, branco, né? Ou quase branco, cinza claro, em cima de um fundo escuro. E a garota tem muito menos peso aqui, porque ela tem cores relativamente neutras, a não ser pelo cabelo, que é um pouco mais baixa luminosidade. Ela não salta muito os olhos. Então eu diria que na hora de você começar a sua composição, você elege quem vai ser o... qual vai ser a hierarquia dos elementos, qual elemento vai ser favorecido aqui. Então quando eu joguei os valores nessa imagem, eu tentei priorizar a garota, o gato ficou em segundo lugar e por fim a lua. Sim. Então ela tem riqueza de valores, então ela tem contraste interno, isso é uma coisa que já faz ela saltar. Se ela já tá trazendo o contraste entre as partes que a compõem, ela salta. E aí você ainda faz ela saltar sobre o cenário, ela pula mais ainda aos olhos. Eu fiz essa escolha de hierarquia. Na composição original, você tem como se fosse um triângulo entre esses três elementos. Assim, né? Isso torna a imagem muito estável, muito estática, pouco dinâmica. É interessante você criar um desbalanço pra imagem ter profundidade. Ter mais movimento, né? E aí o que eu sugiro é colocar, por exemplo, aqui na regra dos terços, eu aproximei ela desse terço aqui, a lua desse aqui e o gato desse aqui. Você tem um desbalanço aqui, né? É, linhas diagonais, elas dão mais movimento do que horizontais e verticais. Porque uma coisa importante da gente dar uma olhadinha é tangências, né? Ou seja, os elementos que se tocam na composição. Na imagem original, isso acontece em alguns pontos e de algumas formas. Um que chama a atenção é esse violão aqui, ó. Ele tá exatamente tangenciando aqui as costas dela. O que dá a impressão de que o violão tá encostado, equilibrado nas costas da personagem. E eu imagino que seja a parede, no caso. Eu diria que se você afastar isso aqui, esse violão, e aí talvez usar uma sombra de contato na parede de alguma forma pra você criar, deixar claro a tangência na relação que tá acontecendo, que ele tá apoiado na parede e não na garota, te ajuda a corrigir essa tangência aqui. Isso acontece nessa janela em alguns pontos, né? Um, essa linha no topo da janela escorrega em direção aos braços dela, que assim, isso mistura silhuetas, dificulta a leitura, né? Então, eu diria que se você fosse ajustar essa imagem especificamente, você quebrar isso de alguma forma... Às vezes até o joelho tá um pouco mais pra cima, dependendo da posição que ela tiver em relação à janela, né? Dá pra mexer nisso aí. É que se você imaginar que a janela daqui, o joelho ia tá tangenciando, assim, no topo, né? Porque não ajuda, né? E aqui é a mesma coisa, você tem uma convergência. Isso é clássico, né? É uma coisa que a gente acaba fazendo naturalmente, porque a gente gosta de organizar as coisas na nossa cabeça, e acaba fazendo sem querer. Uma linha aqui, uma linha aqui, e aí as linhas saindo daqui. Isso que é uma convergência que não ajuda na leitura, só atrapalha. Mesmo que a ideia seja, tipo, pegar essa imagem aí, né? E trabalhar em cima dela, o que tá deixando ela flat, é que não tem linha do horizonte. O que provavelmente aconteceria aí, é se você, tipo, posicionasse a linha do horizonte na altura dos olhos da menina, aquela mesa ali onde tem o computador do lado esquerdo, você veria, tipo, a parte de baixo dela, né? Você teria que ver uma convergência pro ponto de fuga, meio que angulando, assim, né? Pro centro da imagem. E aí, esse tipo de coisa, pensar numa linha do horizonte, isso já mudaria muita coisa na composição, já daria um pouco mais de volume. O horizonte estando, por exemplo, perto da altura dos olhos da menina, você teria que ter um cenário aí no fundo, invariavelmente. Seja um horizonte simples, uma floresta, ou prédios, o que quer que seja, vai precisar ter alguma coisa aí no horizonte, sabe? Pra aparecer só o céu, a câmera tem que tá muito baixa. E não é a sensação que dá, a sensação que dá é que ela tá bem no centro da imagem, sabe? E, de resto, eu diria que a minha última observação é uma questão de estilo, né? Na imagem original, você consegue, você vê, tem um estilo meio mangá, assim, mais abstrato, com as cores chapadas, e o fundo, ele é fotorrealista, né? Você tem essa lua real, você tem essa fumaça realista. Eu diria que o ideal é você tentar, por mais que você esteja representando esse elemento, você tenta abstraí-lo, torná-lo mais expressionista pra ele conversar com o resto da sua cena. Isso até deixa tudo mais consistente e acaba economizando esforço. Eu faria uma lua mais simplificada, com as crateras... É, colocando as craterinhas, uma variação na luz e tal, mas sendo mais estilizada, né? E isso vale pra tudo, né? Então, por exemplo, esse café aqui, eu percebi que você pegou uma fumaça fotográfica. Às vezes, a melhor coisa que você faz é pegar uma forma chapada, aí você vai lá depois, cria uma máscara e apaga ela um pouquinho, assim, sabe? Já deixa um... você deixa ela mais consistente com o estilo, né? Foi o que eu fiz aqui. Sim. Peguei uma... fiz um shape, uma forma, e só fiz uma máscara e dei uma apagada, né? E aí já fica mais abstrato, mais no estilo. É, acho que é isso que eu tenho a adicionar aí pra imagem. A minha imagem aqui é do Luigi Art, ele falou o seguinte, que é um fanart do Swain, do League of Legends. Eu gostei muito da imagem, embora ele não tenha feito nenhuma pergunta específica, eu achei que a imagem tem muito potencial, por isso que eu resolvi pegar pra mexer. Eu acho que o principal que dá pra gente mexer é na pose do personagem. Ele colocou aqui como uma das hashtags, Splash Art. E arte pra esse tipo de coisa, né, quando você quer vender o personagem, eu acho que você precisa ter uma pose mais dramática, ser mais incisivo, assim. Eu acho que dá pra melhorar isso. Primeira coisa, né? Esse braço que ele tá apontando, me parece estranho ele tá, tipo, com o braço colado no corpo e só apontando o dedinho, assim, sabe? Faz mais sentido pra mim ele, tipo, tá com o braço esticado e tal. Eu olhei uns Splash Art desse personagem, normalmente ele tá com um braço mais, tipo, fazendo como se fosse uma garra, assim, né, com a mão, que também funciona. Mas, invariavelmente, eu acho que precisa abrir um pouco mais esse braço, principalmente. E uma coisa que eu acho que ia ser legal é criar uma dinâmica da composição que é mais assim, sabe? Mais diagonal, como se o ponto de fuga estivesse aqui e as coisas meio que crescendo pra esse lado, assim. O que eu fiz, basicamente, eu recortei os elementos, então, tem aqui o céu separado, aí aqui o personagem, a armadura. Eu queria deixar a câmera um pouquinho mais de baixo pra cima, né? A parte aqui da armadura eu joguei mais esse ângulo de baixo pra cima. E aí aqui, ó, já pensei no esquema da pose, né? Tipo, tem uma atitude um pouco mais incisiva, assim, na pose dele. Aí eu mexi aqui no casaco, eu acho que é legal, tipo, ele tem como se fosse um sobretudo nas costas, né? Às vezes fazer um dos braços aqui do sobretudo meio que esvoaçando, um pedaço vindo aqui pro meio. Eu fiz também o cabelo um pouco mais esvoaçante, assim, que eu acho que é legal pra dar mais movimento na imagem, sabe? Uma coisa que a gente tinha comentado na outra imagem, e vale pra essa aí, é a questão da diagonal, né? O elemento, o personagem, ele era um triângulo no centro da imagem. Aí você quebrou essa sirueta, colocou ele um pouquinho mais pro canto, né? E criou esse dinamismo com o diagonal. É, lembra sempre da regra dos terços, né? Do tipo, dá pra sacar que eu organizei a composição pensando nisso, né? Se for olhar o original, ele não tá tão bem posicionado, sabe? Ele tá, tipo, meio largado ali. Feito isso, eu coloquei esse gridzinho aqui só pra exemplificar a ideia de criar esse, meio que esse motion blur. Aí eu fiz isso, mas só que baseado nesse ponto aqui, com os, tipo, dessa mão aqui de trás, talvez estivesse, só pra ficar um pouco mais diagonal, né? Você fez uma correção de contraste também nesse ponto, né? As nuvens que estavam atrás, eles estavam com um contraste muito, muito intenso, né? E aí você rebaixou um pouco. Exatamente. Eu tô tentando baixar um pouquinho os contrastes no fundo, embora até esse ponto eu não me preocupei tanto assim com a iluminação, eu tô tentando controlar um pouquinho mais os valores, né? Eu sinto que, em geral, é difícil na imagem entender onde tá o ponto focal, sabe? Você tem... Ela é uma imagem relativamente escura, mas você tem aqui o rosto do personagem claro, a mão, uma fonte de luz também, um objeto mais claro, mas de resto é tipo um cinza meio misturado, assim. Eu tô tentando pensar um pouco nisso, assim. Então, aí eu peguei esse corvo do lado dele aqui, meio colado nele, eu joguei ele mais pra frente, né? Só recortei e colei pra baixo. A cabeça, eu abaixei um pouquinho só pra dar um pouco mais desse ângulo de baixo pra cima. Eu achei que a imagem geral tava um pouquinho escura, deu um ganho no brilho. O brilho. E aí, aqui eu comecei a testar luz e sombra, porque até esse ponto, eu não tava pensando muito nisso. Até pelas referências que eu olhei de artes desse personagem, eu acho que é legal, às vezes, criar uma luz um pouco mais interessante, mais dramática, sabe? E aí, eu testei uma ideia, que seria, por exemplo, você fazer uma luz que vem aqui do lado esquerdo, uma luz bem forte, né? Eu desenhei a sombra pretona, assim, mas pra marcar mesmo. Eu acho que vale bastante a pena, inclusive, quando você tá pensando em desenho de luz, fazer bem forte, pra você ver se os shapes que você tá desenhando estão interessantes. Por que que eu pensei em fazer a luz desse lado? Dentro dessas áreas de sombra, eu consigo jogar uma luz rebatida do vermelho, que eu acho que fica interessante. Eu brinquei um pouco com essa ideia, né? Esse vermelho mais invadindo a área de sombra aqui, que eu acho que dá um contraste interessante. Eu regulei um pouquinho mais também os contrastes do fundo, talvez colocando alguns elementos aqui de cenário. Eu coloquei esses gravetos aqui, porque eu vi um splash art dele, que tem tipo umas bandeiras, uma coisa assim. Eu acho que pode ser interessante, às vezes, só pra dar a ideia de que você tem um chão, né? Colocar alguma coisinha extra aqui no fundo pode ser uma coisa válida. Essa questão das sombras, também é aquela coisa dos contrastes internos, né? Sim. Ele vibra, porque ele tem... Dentro da própria celibeta do personagem, você vai ter áreas escuras e áreas claras muito próximas. É, exatamente. A arte ainda é bem escura em geral, né? O fundo escuro, a roupa escura. Mas eu colocando o claro escuro forte aqui no ponto focal, que é o rosto dele, né? E esse pedaço da armadura, cria atenção pra aquela área, né? Eu fiz de leve aqui um ensaio aqui do efeito, porque das splash que eu vi, ele tem tipo um efeito... Não sei se é sangue ou alguma coisa assim, volta da mão, uma energia. Eu acho que é legal você ter um pouco mais de partícula voando no ar, sabe? Uma coisa que eu vejo muito em splash art, que valoriza demais a imagem, são partículas voando. Dá muito movimento. Você tem umas poeirinhas, fogo... Eu joguei mais partículas aqui no fundo. Pode ser a ver com a energia do cara, pode ser meio que incêndio lá no fundo, sabe? Dá pra você justificar isso de várias formas. Uma das vantagens desse vermelhinho que você colocou é que você balanceia um pouco a imagem, né? Se você tem só azul no fundo, e ele, o único ponto é vermelho, a imagem fica meio descompensada. Se você põe uns pontinhos de outras cores no fundo, você... É, você junta mais, né? Ele faz parte do fundo também, né? Você, tipo, junta as duas partes pra não ficar muito descolado mesmo. E aí, por último, a única coisa que tem aqui é pensar mais nos corvinhos, né? Que eu não tinha colocado. Eu só dupliquei esse aqui e colei duas vezes só pra ter mais ou menos uma ideia. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado, Luiz e Eric, que mandaram a arte hoje. Se você quiser ter a sua arte avaliada aqui no Help BPI, basta postar nas redes sociais com a hashtag Help BPI, que a gente vai pegar por lá as imagens. E a gente se vê na próxima. Abraço! Tchau, 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 tchau.